A CH5542, bioquímica 1. Esta aula foi preparada com o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, 6ª edição e com outras fontes. Capítulo 5, Fusão Proteica Nessa parte, serão estudadas interações complementares entre proteínas ligantes, sistema imune e as imunoglobulinas com mais enfoque em produção de imunoglobulinas porque isso tem aplicação com biotecnologia e interações entre proteínas que modulam a mudança conformacional que é necessária para a contração muscular, actina, miosina e outras. Isso é uma representação de imunoglobulina, imunoglobulina G. Imunoglobulina é um anticorpo. Como é constituído um anticorpo? O anticorpo é uma molécula que tem um formato de Y e isso é muito parecido com a estrutura cristalográfica que está representada no Leninger. E essa estrutura é constituída de várias cadeias. Então você tem uma cadeia grande aqui, outra cadeia grande desse lado, elas estão ligadas para o ponto de sulfeto e aqui uma cadeia pequena e outra cadeia pequena ligada à cadeia maior para o ponto de sulfeto. você tem, em relação aos domínios, cada quadradinho, cada retângulo é um domínio proteico, você tem domínios constantes, ou seja, o gene não varia, então ele vai ser constante aqui e você tem domínios variáveis, que estão indicados com a letra V, que variam. Faz sentido eu ter um domínio variável porque ele pode se adaptar à proteína que eu quero que o anticorpo se reconheça. Então é daí que vem toda essa variabilidade e capacidade dos anticorpos reconhecerem antígenos. Então os antígenos são reconhecidos aqui, nessa porção. Então você tem a porção variável da cadeia pesada, que é essa daqui, a cadeia maior, e a porção variável da cadeia leve, heavy, light. E isso ocorre também do lado de cá. Então, exatamente nessas posições variáveis que ligam antígeno e nessas outras posições constantes, elas são utilizadas para diversas funções da célula. Uma é mostrada num livro e a outra você tem que estudar por fora, num livro de imunologia, que seria a aplicação no sistema complemento. Bom, as imunoglobulinas são importantes porque elas se associam a antígenos. Então aqui está uma associação clássica imunoglobulina-antígeno, ou antígeno-anticorpo. Então estou formando um complexo. Aqui, essas extremidades são as regiões variáveis. E aí você tem aqui a junção das cadeias leves e pesadas. Então eu consigo associar isso daqui. O que vai ser útil para a célula, que é o IgG, por exemplo, que é uma das principais imunoglobulinas, essas moleques vão servir como marcadores daquilo que eu gostaria de eliminar, no caso, patógenos. O que a porção variável reconhece? Ela reconhece uma região que é chamada epítopo. E a porção análoga que reconhece esse epítopo é chamada de parátopo. Então toda proteína tem um epítopo. E esse epítopo é reconhecido pela porção variável que tem aqui uma parte de cadeia pesada e uma parte de cadeia leve. É sempre assim. Sempre que você fala de anticorpo, você automaticamente já diz em qual epítopo da proteína alvo o anticorpo se liga. E aqui é uma representação de uma célula B, uma célula de memória, por exemplo, que produz anticorpos. Ela reconhece aqui esse epítopo desta proteína. Então isso é importante você saber, que existem epítopos. As proteínas e as imunoglobulinas se ligam aos antígenos. E isso é uma associação que já foi estudada aqui. Então aqui você vê as constantes de associação para várias moléculas. Então, por exemplo, a vidina e biotina na ordem de 10 a menos 15 e imunoglobulina anti-H e V contra a proteína anticapcídeo de vírus GP41 da ordem de 10 a menos 10. Então aqui ele mostra mais ou menos como varia isso de 10 a menos 8 e 10 a menos 12. É uma das interações mais fortes que tem. Mais forte que a interação enzima-substrato. Então se você quer inativar alguma coisa na célula, você produz um anticorpo. E você sabe que essa coisa vai se ligar nessa molécula. Se for alguma molécula do plasma, com certeza ele vai se ligar e vai se inativar. Caso aquela região variável, ela reconheça o epítopo de interesse. Bom, mas como que se produz esses anticorpos? Eu não vou explicar isso em um nível de livro de imunologia. Eu vou explicar isso mais voltado para a aplicação biotecnológica, que é o que interessa para o tipo de profissional que vocês querem se formar. Então, o processo para gerar um anticorpo. Os anticorpos são de dois tipos, monoclonal e policlonal. Então a gente vai ver primeiro a produção do anticorpo policlonal. Então aqui eu tenho um animal, a produção de um coelho, e eu vou imunizar ele com antígeno. O que é antígeno? É a proteína na qual você gostaria que o anticorpo se ligue. Vamos pensar uma coisa recente aqui. Então, o COVID tem uma glicoproteína de envelope, que é chamada de spike protein. Então, eu poderia injetar spike protein nesse coelho. E aí, o coelho vai desenvolver a resposta imune. Vai produzir IgG, que reconhece um dos epítopos dessa proteína, spike protein. Depois de um tempo, quando eu ver que os níveis de IgG estão bem altos no animal, eu vou sangrá-lo. Então, eu retiro uma parte do sangue. Então, o sangue está aqui. Aí eu posso, por sedimentação ou centrifugação, separar as células do soro. Então, aqui é somente o soro. O soro é o que a gente fala da imunidade humoral. A imunidade humoral é isso, são os anticorpos. E as células é o que eu não quero. Eu não quero nenhuma célula. Eu quero proteínas. Mas aqui é uma mistura de várias coisas. Não tem somente o meu IgG. Seria ideal se eu conseguisse purificar apenas o IgG. Qual é o passo dado? A seguir, pega-se uma resina. No caso aqui, essa resina é de cefarose, micropartícula de cefarose. E nessa micropartícula, eu vou ligar quimicamente o antígeno. Exatamente o mesmo antígeno que foi injetado no animal. Ora, mas aqui no soro, eu tenho os anticorpos que ligam no antígeno. Quando eu produzi uma coluna cromatográfica e ligar os anticorpos do soro, então, o que vai acontecer é que anticorpos que foram produzidos que não ligam nesse antígeno, eles vão passar direto, não vão reconhecer, vão ser excluídos pela coluna. E os anticorpos específicos que reconhecem alguns epítopos da proteína de interesse, não vai ser sempre o mesmo epítopo, vão ser epítopos diferentes, dependendo de como a célula B escolheu lá. E eu vou ter eles purificados aqui. Então, veja, eu retirei as células, depois retirei todas as outras proteínas. Aqui, por exemplo, tem a albumina de soro bovino, que não é interessante purificar. Retirei anticorpos contra outros antígenos que não são de interesse e segurei aqui apenas o anticorpo contra o meu antígeno que eu injetei no animal. Em seguida, esse tipo de interação aqui, vocês conhecem, então são as interações fracas, e entre essas interações fracas, uma das mais fáceis de romper são pontos de hidrogênio. Então, se vai alterando o pH, você elui os anticorpos e purifica os anticorpos. Depois você faz outros tratamentos de purificação, e isso está pronto para você usar para, por exemplo, um trabalho de identificação imune. Eu posso usar esse anticorpo aí para responder a seguinte pergunta. Será que essa pessoa aí, ela foi infectada com Covid? Eu uso esse anticorpo que foi preparado dessa forma, por exemplo. Eu posso usar esse anticorpo para outra coisa, porque uma vez que ele reconhece a Covid, ele pode ser um anticorpo que vai impedir o vírus de agir na célula de mamífero. De fato, se você for ver, aqui no Brasil, o Instituto Vital Brasil acabou fazendo isso com cavalos. Isso é uma das questões aí. Há questões na atividade 9 que tratam disso daí. Vai ter muita coisa interessante para você aprender, você vai ler a publicação deles a respeito. Mas isso é uma coisa importante. Então o Brasil, ele detém essa tecnologia e ela pode ser utilizada para tratar as pessoas infectadas que estão em casos mais avançados da doença. Anticorpos monoclonais. É o mesmo antígeno agora. Então eu vou injetar o antígeno em um animal menor, que era um coelho, que é um animal grande. Aqui é um camundongo, animal pequeno, mais fácil de trabalho. E depois eu retiro as células do baço. Em seguida eu vou pegar o mieloma. Mieloma é uma célula tumoral de origem imune. É uma célula tronco da medula óssea tumoral. E eu consigo fusionar o mieloma com a célula do baço. Essas células do baço são as células B que produzem anticorpos. E o mieloma, como ele é um tumor, tumores são células imortais. Se eu conseguir fundir, eu consigo produzir uma célula imortal que produz um anticorpo para mim. Então depois o que eu faço? Eu seleciono esses híbridos, separo cada híbrido individualmente. Então isso daqui são células que vieram de um único híbrido. E deixo eles crescerem. E depois eu posso, usando aquela estratégia da coluna, purificar os anticorpos que são secretados por cada híbrido. Agora sim, cada híbrido desse produz um anticorpo específico. Monoclonal, monoespecífico. No slide anterior, o anticorpo policlonal era o resultado de uma apanhada de anticorpos que foram produzidos por várias células B. É uma mistura. Aqui não. Eu tenho um anticorpo puro. E com isso daí dá para fazer vários trabalhos. No Brasil, há poucas empresas que fazem isso, esse tipo de trabalho, tanto com coelhos quanto com camundongos. Seria desejável ter mais. Então são oportunidades para se abrir startup em biotec e fazer alguma coisa nesse sentido. Principalmente em uma época em que a gente está chegando a uma coisa importante, que eu menciono aqui, que talvez seja o interesse de alguns de vocês que gostariam de continuar estudando e seguiram a carreira científica ou mesmo em empresas, que é ir para o ramo da medicina personalizada. Então a medicina personalizada vai ser isso daí. Isso é alguma coisa em que eu terei um anticorpo específico para a doença específica daquela pessoa. E isso vai ser uma área que vai desenvolver oportunidades muito rentosas. Bom, depois disso tudo, eu escolho o hibridoma do meu interesse e vou trabalhar com o anticorpo monoclonal dele. Olhando essa imagem, você consegue entender o que ela representa? Então se você está acompanhando até aqui, você vai ver que é uma proteína e nessa proteína eu indico vários epítopos. Então são vários epítopos aqui, 13 ao todo. Então significa que essa proteína foi reconhecida por várias células B e cada uma produz um anticorpo contra uma porção da proteína. Então é óbvio que se eu tenho proteínas altamente imunogênicas, eu terei um grande número de epítopos reconhecidos. Nem todas as proteínas permitem que vários epítopos sejam reconhecidos. Para a nossa sorte, a proteína Spike do SARS-CoV-2 foi reconhecida em cavalos e a gente conseguiu produzir o soro, que ainda não está disponível para a população. Mas há potencial do Brasil fazer isso. A partir do anticorpo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer identificação imunológica de proteínas. Como? Eu posso usar uma técnica chamada Western Blot. Então supondo que eu queira saber se a pessoa está ou não com uma bactéria. Pode ser, por exemplo, uma bactéria que causa algum tipo de infecção. Então eu pego, purifico o sangue dessa pessoa, lá extrato, extraio as proteínas e corro uma eletroforese com as proteínas. Depois eu transfiro as proteínas desse gel, da matriz em que eu separei as proteínas, para uma membrana. Então aqui está o desenho da membrana. E aqui, esse calombinho aqui, é a proteína que está fixada na membrana. Só que, veja bem, essa membrana todinha, ela se adere a proteínas. Então eu tenho um monte de locais aí, em que, por exemplo, aqui, em que estão vazios. Isso vai acabar me prejudicando nos próximos passos. Então o que eu faço? Eu bloqueio esses locais. Eu pego, por exemplo, leite molico, que é um leite que tem poucos lipídios, mas ele tem proteínas do leite que reconhecem aí, na membrana. Isso é bom, porque eu consigo bloquear esses sítios. Eu não quero que a próxima proteína que eu vou adicionar ligue nesses sítios. Eu quero que ela ligue e encontre, preferencialmente, uma proteína que correu na canaleta do gel. Quem é essa próxima proteína? É o anticorpo, produzido lá no camundongo, no coelho. Anticorpo primário. Pode ser monoclonal, policlonal. Aí está aqui, em cubico, anticorpo monoclonal primário, e ele reconheceu, nas minhas outras canaletas, proteínas aqui. Eu não vejo isso, certo? Mas eu espero que o anticorpo tenha feito isso. Se eu conheço bem a amostra, quem é o controle, quem é o tratado, quem é o positivo, eu sei que está lá. Depois disso, vai acontecer isso daqui, certo? O anticorpo primário reconheceu a proteína aqui. Então, esse epítopo aqui foi reconhecido por essa parte. Eu tiro depois o excesso do anticorpo, porque não todo anticorpo se associa à proteína. Uma boa parte, não. Então, eu faço lavagens com tampão sem anticorpo, retiro isso. Em seguida, eu jogo o anticorpo secundário. Tem uma razão para isso. O anticorpo secundário vai permitir detectar o anticorpo primário. E aí, o anticorpo secundário ligou aqui. Só que ele é diferente. Ele é modificado com uma enzima. Esse HRP é horse-radish peroxidase, ou a peroxidase de raiz forte. É uma enzima que vai catalisar uma reação química. Em seguida, eu faço lavagens para tirar o excesso do anticorpo secundário. Afinal de contas, esse anticorpo agora, ele tem uma enzima aí. Eu não quero essa enzima em toda a parte. Aí, eu agora vou ter na minha membrana um monte de proteínas do leite molécula ligadas aqui, do lado de fora. E esse arranjo aqui. Proteína de interesse, anticorpo primário, anticorpo secundário. Aí, eu passo para a detecção das bandas. Como é feito isso? Eu tenho um reagente chamado luminol, que na presença de água oxigenada e HRP, é convertido em luz. E essa luz, ela pode sensitizar um filme de raio-x. Então, aqui, no caso, é uma amostra de proteína, em que a pessoa colocou quantidades cada vez maiores. Então, isso mostra que o anticorpo consegue detectar quantidades bem pequenas, essa proteína. E aqui, é um padrão de peso molecular, em que eu sei qual é o tamanho da proteína. Então, esse que é o Western Blot. Você vê que o Western Blot, ele dá uma informação muito boa, ele dá o tamanho da proteína. Então, se o anticorpo reconheceu, eu ainda tenho a segunda confirmação de que a proteína é certa, porque eu olho o tamanho comparado ao meu padrão. Esse tamanho baixo, então, está tudo certo. Outro ensaio. Esse ensaio, ele é tão específico quanto o Western Blot. Eu vou usar o mesmo anticorpo, certo? Que é o ELISA. Enzyme-linked imunoabsorbent assay. O ensaio imunossorvente ligado à enzima. Como é que é o ELISA? Então, o ELISA é assim. Mesma coisa, eu tenho aqui um suporte sólido. Nesse suporte sólido, eu vou jogar o meu antígeno. Então, o antígeno vão ser essas coisinhas aqui. Essas bandeirinhas aqui. Então, o antígeno está lá, ligado. Então, eu consigo fazer uma ligação covalente do antígeno no fundo de umas placas de pocinho aí, que você vê ilustrado no livro do Leninger. Em seguida, o que eu faço? A mesma estratégia do Western Blot. Primeiro, eu bloqueio o sítio, certo? Para não ter nada ligando esses sítios adicionais, que são esses sítios aqui do lado de fora. Então, está lá, está bloqueado. Aí, eu incubo com o anticorpo primário. O anticorpo primário reconhece só esse cara. Você vê, se eu não tivesse sido bloqueado os sítios, o anticorpo primário poderia ligar muito bem aqui. Pode, porque ele é proteína. E o meu suporte sólido liga a proteína, independente do que ela seja, seja anticorpo ou antígeno. Mas eu tive que bloquear para permitir que o anticorpo reconhecesse apenas o antígeno e não os sítios vazios. Aí, eu incubo com o anticorpo secundário. E esse anticorpo secundário é comprado com a enzima. Então, eu adiciono o substrato da enzima. A enzima converte o substrato em um produto e eu meço esse produto. Eu posso usar, por exemplo, uma medida colorimétrica, num espectrofotômetro. Isso permite quantificar quanto eu tenho desse produto. Em geral, quando você faz isso daqui, é melhor usar anticorpo policlonal, porque os anticorpos policlonais reconhecem mais epítopos da proteína. Esse daqui, certo? Eles reconhecem mais epítopos da proteína de interesse. Então, eu tenho mais chance de detectar isso daqui e, de certa forma, amplifica o sinal. Mas você vê, tem um problema no ELISA. Ele vai identificar ali específico, tanto quanto o S&BLOT, mas ele não dá aquela confirmação do tamanho da proteína. Outras coisas que se pode fazer com o anticorpo. Isso aqui está conectado com aquela história que eu expliquei de purificar o anticorpo do coelho. Lembra que eu usava uma coluna cromatográfica. Como que ela é feita? Então, você tem uma resina, microsferas, em que eu tenho N-hidroxissuccinimida ligado. Então, está aqui o meu N-hidroxissuccinimida. E isso daqui é um reagente que permite reagir com proteínas. Então, se eu tenho um anticorpo e aqui eu tenho indicado alguns resíduos de lisina ao longo das cadeias leve e pesada, eu consigo fazer uma ligação covalente do anticorpo com a minha N-hidroxissuccinimida. Então, isso daqui acaba ligando... Na verdade, esse N aqui, esse N vai atacar isso daqui, esse carbono. Ele vai atacar esse carbono aqui. Não sei se vocês lembram. Isso aqui é bastante eletronegativo, então, isso puxa o elétron para cá. Aqui vai ficar um carbocardium positivo. Aqui tem um par eletrônico, ele ataca aqui. Isso aqui é um nucleófilo. E isso aqui é um bom grupo abandonador. Então, isso sai para cá. Eu liguei. Está aí. Agora eu tenho um anticorpo ligado. Diferente, não é? Porque lá no coelho, a gente imobilizou o antígeno. Mas eu posso imobilizar o anticorpo caso eu queira purificar alguma coisa que se associe a ele. Então, isso mostra para você como é que você usa um anticorpo para purificar coisas. E agora eu tenho essas minhas bolinhas com anticorpos purificados. Então, como que eu vou fazer essa cromatografia por afinidade com anticorpos? Primeiro eu pego um tampão, PH7, e faço a ligação das proteínas de interesse. Então, aqui eu tenho a proteína que o anticorpo não reconhece, a azul, que passa pela coluna. E as proteínas em vermelho, que são reconhecidas, tem epítopos, que são reconhecidos pelo anticorpo. E lavo. Lavo exastivamente até toda a proteína azul sair. Só ficou a vermelha. Depois, basta você ajustar o pH. Geralmente, você abaixa o pH para um pH bem ácido, para protonar os grupos carboxílicos. Ácido carboxílico. Então, você vai fazer várias coisas aí. Você vai prejudicar algumas pontes de hidrogênio também. E permite que a proteína seja eluída em uma fração posterior. E a sua coluna pode ser regenerada. É só jogar um tampão com PH7, ela está pronta para você purificar mais coisas. Então, eu posso ou ligar o antígeno na microsfera para purificar o anticorpo, ou eu posso ligar o anticorpo na microsfera para purificar alguma coisa que se liga a esse anticorpo. Então, essa é uma outra estratégia possível. Uma estudante obteve um plasma de coelho contendo anticorpos policlonais que usou para detectar a proteína SNARK por Westenblatt. Então, aqui está o resultado dela. O marcador de peso molecular. Aqui, ao lado, o tamanho em kd para cada uma dessas proteínas do marcador, que vai de 200 até 10 kd. Aqui é um sinal não específico. E aqui está a proteína SNARK. Qual é a pergunta aqui? Como que ela poderia purificar o anticorpo para minimizar o sinal específico? Então, eu não quero isso. Eu queria um anticorpo que não reconhecesse esse escado. Ele está reconhecendo porque, provavelmente, veio contaminado. E aí tem uma outra pergunta. O que seria mais adequado para uma ELISA? Usar anticorpos policlonais ou monoclonais? Pense aí. Bom, então, como que ela poderia purificar o anticorpo para minimizar o sinal inespecífico? Isso você já sabe. Então, basta você imobilizar o antígeno antígeno nas microsferas. Passa lá a mistura de anticorpos. Só o anticorpo específico vai se associar. Os inespecíficos passam pela coluna. Depois você faz lavagens exaustivas e elui os anticorpos com pH ácido. Pronto. Aí, quando você fizer o Western Blod novamente, só deve ter esta banda ou esta banda deve estar bem mais fraca. Então, é óbvio, se você trabalha no controle de qualidade de anticorpo, você sabe o tamanho da proteína e sabe as características dela, você vai trabalhar até isso daqui sumir ou estar em um nível bem aceitável, bem baixo. Segunda pergunta. O que seria mais adequado para uma ELISA? Usar anticorpos policlonais ou monoclonais? Policlonais. Bom, tem várias coisas. A primeira delas é o fato de que eles são menos suscetíveis a mudança conformacional de antígeno e segundo o fato de que ele liga mais epítopos. Afinal de contas, é uma mistura de anticorpos. É uma mistura de coisas que reconhecem vários epítopos da proteína. E aí, se eu tenho um antígeno de sinal muito baixo e meu anticorpo, por exemplo, monoclonal liga muito mal, aí o meu sinal é horrível. Mas se eu tiver um anticorpo policlonal, pelo menos um deles vai fazer uma ligação muito boa nesse antígeno de concentração baixa e eu tenho a chance de detectar. É melhor usar isso no ELISA, né? Ok. Então, agora a aula vai tomar um outro destino voltado agora para o funcionamento do tecido muscular. Existem dois tipos de tecido muscular, né? O tecido estriado, que é o que está mostrado aqui. Então, você vê as estrias do tecido. São células alongadas, multinucleares. E aí, você vê aqui, no caso desse bíceps, né? Onde está a presença dessas células. Você também tem tecido estriado no músculo cardíaco, aqui representado por células. E essas células formam redes. Você consegue ver que elas estão interconectadas aqui, né? E isso vai conferir propriedades específicas para esse tecido que contrai muito, né? Ao longo de toda a sua vida. E aqui é o tecido liso. Que você tem essas... As células são mais agudas, né? São mais... Aciclifoliadas, digamos assim, com essas estruturas assim. Desta forma, né? Mas ambas, elas se contraem. Elas são músculos, né? Mas elas têm propriedades distintas para o tipo de tarefa que elas vão fazer. Um detalhe do músculo esquelético. Então, isso aqui é o osso. O músculo, ele se insere no osso, através de um tendão. E esse tendão está ligado aqui no tecido muscular. A parte externa do tecido é chamada epimísio. E em seguida, você tem uma outra camada aqui, chamada perimísio. Que é essa camada que está em volta dessa região que a gente chama de endomísio. Que é onde tem o feixe das células musculares que eu acabei de apresentar. Ao centro disso, às vezes, você também tem fascículos. Você tem fascículos desse tipo, né? Que são estruturas tendíneas também. E aqui você tem células fibrosas. E aqui, por essas regiões, passam os vasos sanguíneos que alimentam essas células com nutrientes. Então, esse é o detalhe. As células que contraem estão aqui. Então, o músculo, ele é um conjunto de várias células musculares alongadas. Isso é um desenho de uma dessas células musculares alongadas. Então, a pergunta é, como eu contraio? Você contraia porque você envia um sinal do seu neurônio motor pelo axônio. Então, ele vem lá do cérebro, passa pela medula espinal. E você vai ter uma outra conexão aqui, um dendrito, que vai soltar a sua articulina para isso aqui contrair. Então, aqui você vê a célula aqui. E dentro da célula, eu tenho miofibrilas. Essas miofibrilas são as proteínas que contraem. Bom, um detalhe dessa conexão. Então, aqui você vê a conexão sináptica. Cada pontinho vermelho desse é um pontinho rico em acerticulina que é liberado aqui para fazer a contração desse conjunto de proteínas aqui. Que é rico em actinas, miozinas e outras proteínas. Aqui, na vizinhança disso, eu tenho uma região, uma organela, chamada retículo sarcoplasma, que é riquíssimo em cálcio. Esse cálcio é importante porque quando é liberado, ele vai estimular a contração muscular. E esse terceiro também é rico em mitocôndrias. Quando você... Agora, vamos lá, né? Veja, isso aqui é a célula. Dentro da célula eu tenho várias fibras. Isso aqui é a proteína, certo? Isso aqui é a célula. Aqui é a proteína dentro da célula. Agora, eu vou olhar para isso daqui, ó. Um desses tubinhos aqui de proteína. Por microscopia eletrônica. Então, isso aqui é uma dessas estruturas do músculo relaxado. Você observa que há duas bandas. Uma banda chamada banda I, que aqui é mais clara e que tem uma região mais densa, porque os elétrons do microscópio eletrônico não passaram aqui, né? Aqui eles passaram. E uma outra banda que é mais acinzentada aqui e mais clara aqui, que é chamada banda A. E essas coisas repetem. Banda I, A, I, A por toda a célula. O que que são aquelas coisas? Então, eu estou me referindo aqui, né? O que que são isso daqui, ó? Essas coisas mais escuras, que vão terminar em coisas mais claras da banda I, que começam na banda A. São cadeias de uma proteína bem longa chamada miosina. Isso é uma representação, é um desenho da miosina. E essa é a imagem da miosina em um microscópio eletrônico. Então, você vê a cauda dela e as cabeças dela. E esse é o nome que ela recebe mesmo, né? Essas regiões aqui vão se chamar cabeças. E isso aqui vai ser a cauda da miosina. A miosina era constituída de duas hélices super torcidas. É muito parecido com a hélice de queratina. Aí você tem essas hélices torcendo umas contra as outras. Elas têm um domínio mais estruturado aqui. E aí eu tenho outras proteínas que formam as cadeias leves da miosina. E esses são tamanhos, né? 150 nanômetros da cauda, ela é bem longa. Bem longa. E 17 nanômetros da cabeça. Aí está a representação da miosina. Quando se decidiu estudar a miosina, o pessoal achou isso é muito complicado, a proteína é muito grande, eu vou tentar simplificar. Então, eu vou fazer um tratamento com proteases, que vai digerir a proteína e produzir fragmentos mais simples de lidar. Então, digerindo a miosina com tripicina, produz-se meromiosina leve, que seria um fragmento da cadeia, da cauda, e a meromiosina pesada, que contém a cabeça e esse pedacinho aqui da cauda. A meromiosina pesada pode ser digerida por papaina, então, tripicina, isso aqui é uma enzima que é produzida no nosso suco gástrico, e papaina é exatamente o que você está pensando, é uma protease produzida no mamão papaya, e a papaina, ela vai subdividir isso aqui em mais três pedaços. Olha só. E esse pedaço é S2, e esse pedaço é S1. Você já deve ter percebido que é óbvio, eu preciso dizer isso para você, a quantidade de enzima que é utilizada aí é limitante, não é em excesso, justamente para dar esse efeito. Então, você é o suficiente para liberar esses dois aqui, você usa de tripicina. Você vê que clivou aqui, mas não clivou aqui, e quando eu clivei com papain nessa região, não clivou aqui nem aqui, mas clivou aqui nessa junção. O que sugere para você é que os domínios altamente estruturados, como esse domínio aqui, domínio S1, ele esconde os sítios que são reconhecidos pela enzima. Então, isso deve estar escondido aqui nessas hélices da estrutura terciária desse domínio. E aqui em azul você vê as cadeias leves, então a cadeia pesada é em cinza, e as duas bolinhas aqui, azul escuro, azul claro, estão indicadas aqui. Pelo tipo de estrutura, você já viu que deve ter como ligar alguma coisa aí, lembra aquelas mãos EF, aquelas coisas que você viu lá, o caos está presente aí, com certeza. Bom, existem outras proteínas lá, mas em relação à miosina, você não vai ver simplesmente daquela forma que eu mostrei, que é as duas hélices entrelaçadas das cabeças. Quando você vê, você vai ver um feixe delas. Então, esse é um feixe. Não é apenas duas cadeias entrelaçadas, mas eu tenho várias dessas cadeias, e elas estão em distâncias que vão crescendo aqui. E é óbvio que isso começa a interagir umas com as outras, formando esse tipo de estrutura, e elas deslizam umas sobre as outras, produzindo feixes de mais ou menos 325 nanômetros. Além disso, o tecido muscular, ele tem uma outra proteína, que é essa daqui, chamada actina. Actina, ela é composta de uma proteína globular, chamada actina G, geliglobular, e a actina G polimeriza, formando uma actina F, que é a actina filamentosa. Então, ela é como se fosse uma hélice também. Então, actina e miosina são as proteínas mais presentes no músculo, acho que em massa. E isso é como uma está associada à outra. Então, você tem o filamento de actina e o filamento de miosina. Então, aqui está a cabeça da miosina, as cadeias leves aqui. A cabeça da miosina está encaixada aqui na actina. Você já deve imaginar que esse encaixe deve ser determinante da contração muscular. É assim, veremos. Além disso, esse desenho aqui não mostra, existem outras proteínas que estão associadas à actina, como tropomiosina, troponina C, troponina T e troponina I. Então, actina são essas bolinhas amarelas. Tropomiosina é essa cadeia aqui entrelaçada, grande e em branco. Esse caminho que eu estou mostrando para você. Troponina C, T e I são essas proteínas aqui que vão unir a tropomiosina em alguns sítios específicos da actina, mascarando a actina. Só que ao ligar aqui, você vê que eu não mascaro simplesmente esse sítio, eu mascaro tudo isso daqui, porque a tropomiosina vai ficar em cima das bolinhas de actina G. Está aí de novo o músculo relaxado. Agora, veja o desenho esquemático do que é isso a nível molecular. Então, você tem banda A, que é isso daqui. A banda A, então, ela é composta pelos filamentos de miosina, com as cabeças aqui, que é exatamente o que você vê aqui. E aí você vê que tem uma região que é mais clara, que está mais aqui no meio, que é exatamente isso daqui, onde eu não tenho tantos átomos, então, os fechos de elétrons do microscópio eletrônico conseguem passar aqui sem problemas. Mas é uma região que é eletron densa, que é exatamente isso daqui, em cinza, mais escuro. Depois eu vejo uma região que é menos eletron densa, que é essa região aqui, que tem mais fibras de actina. Então, eu tenho, claro, uma banda aqui que é responsável por concentrar e posicionar os filamentos de actina e os filamentos de miosina estão interagindo com os filamentos de actina. Você já deve imaginar que contração muscular deve ser um deslizamento dessas coisas umas sobre as outras. Bom, de novo, músculo relaxado e agora o músculo contraído. Veja o que mudou. Você consegue imaginar o que aconteceu aqui? Se você leu, e eu imagino que você com certeza leu o livro, você sabe o que aconteceu. Ocorreu o deslizamento das fibras de miosina por dentro da estrutura de actina que está aqui. Então, as fibras de miosina foram para cá. Por isso que aqui fica menos eletron densa. As fibras se deslocaram para cá e a banda aí, ela se afinou. E aqui no meio dela tem o disco Z, que é exatamente o disco que agrupa os filamentos finos de actina. A banda A, agora, você vai ver que ela está menos eletron densa nessas extremidades, mas você vê uma linha M, que é a linha onde você tem a conexão das extremidades da cauda da miosina. E aqui tem mais um disco Z, porque o negócio também desliza para o lado de cá. Então, isso é o músculo relaxado, isso é o músculo contraído. Ao deslizar, então, eu aproximei as coisas, certo? Isso é importante para uma questão que você vai responder depois. Então, aqui, você vê o disco Z e o que a miosina fez. Ela entrou, pode ver, ela está bem dentro do feixe de filamento fino. E eu aproximei as duas coisas. No fim das contas, não que ela entrou, mas ela aproximou essas duas coisas daqui. Ela começou a trazer... Você vê que isso está um pouco deslocado, ele estava aqui, agora ele está aqui. Ele estava aqui, ele está aqui. Então, ele conseguiu aproximar os dois discos Z na contração. Todo mundo junto agora. Banda A, banda I, no músculo relaxado e no músculo contraído. Então, eu estava assim e ficou assim. O disco Z estava aqui e ele agora está mais próximo. Então, o que acontece com a célula, com o miócio? Ele contrai ou ele expande quando você tem contração muscular? Pense aí. Agora, como é que ocorre essa aproximação? Essa aproximação ocorre porque a cabeça da miosina, ela interage com o filamento de actina. Mas isso é um modelo em que mostra vários passos para você. Então, aqui eu tenho a cabeça da miosina interagindo com esse monômero de actina em alaranjado. Mais intenso. Então, no primeiro momento, eu tenho ATP que se liga aqui. O ATP, ele permite que eu dissocie a cabeça da miosina daqui. Então, eu não estou mais ligado lá. em seguida, ATP é hidrolisado em ADP. Mas essa hidrólise libera calor. Esse calor produz trabalho. Esse trabalho vai fazer exatamente isso. Ele vai deslocar a cabeça da miosina para frente. E aí, como eu não tenho mais ATP, que é o que impede a ligação, a cabeça não se liga na miosina que está adiante. depois, eu libero o fosfato inorgânico e o que acontece é que o ciclo começa de novo. Então, vai ter um movimento de força, ou seja, isso daqui, agora, sem o ATP, ele vai tender a relaxar. E essa estrutura vai tender a ficar nessa conformação dobrada aqui. E esse movimento de força é o que aproximou as coisas lá. Aproximou as fibras. O Leninger adverte, isso não ocorre com todo mundo ao mesmo tempo. Você não pode, porque imagine que se todo mundo resolvesse fazer isso ao mesmo tempo, se todas as cabeças da miosina fizessem isso, ia escorregar. Então, você não ia ter a tração do músculo. Então, ora algumas cabeças estão fazendo e ora outras não estão. E é exatamente isso que proporciona a contração muscular. mas onde é que se encaixa essa turma que eu mostrei? A tropomiosina, troponina C, troponina T, troponina I. Bom, aí eu tenho que complementar o mecanismo. Então, isso aqui é o músculo relaxado. Quando o músculo está relaxado, então, aqui está a cabeça da miosina, aqui está a actina, o que eu tenho? Troponina I, ela recruta T e C e isso faz com que a tropomiosina, que é essa em marrom, fique ligado à actina. Não sei se você consegue ver umas bolinhas que estão atrás aqui. Essas bolinhas são sítios onde a cabeça da miosina liga. Então, não tem contração aí, porque não tem como ligar. Está obstruído. Mas o retículo sarcoplásmico, ele vai liberar cálcio em resposta à liberação de neurotransmissores ali na vizinhança da célula, que nós vimos em slides anteriores. E o que ocorre é que eu consigo produzir uma mudança conformacional tal que eu alivio a força da troponina I e eu acabo tirando um pouco da pressão em cima da tropomiosina. Quando isso ocorre, eu libero os sítios de ligação da cabeça da miosina. Então, eles são todos livres agora. Então, a miosina pode escolher um desses sítios e ligar e fazer o power stroke, a movimentação de força. E isso permite que a contração muscular ocorra. Em seguida, quando isso ocorreu, ocorreu essa hidrólise, a própria célula vai sequestrar o cálcio de novo e você deixa a célula em repouso mais uma vez. Então, volta para o modo relaxado. Quando esse cálcio todo voltar para o retículo sarcoplásmico, você volta para essa situação. Então, isso aqui é totalmente reversível. Durante a contração está assim, depois contraiu, isso aqui é reabsorvido. E aí, o músculo pode relaxar. como a miosina converte energia química liberada pela hidrólise do ATP em trabalho mecânico? 1. O ATP se liga à cabeça de miosina causando sua dissociação da actina. A gente viu isso. Então, é necessário que essa cabeça saia do seu lugar e vá para o próximo lugar. Então, esse mecanismo de puxar e avançar 1, puxar e avançar 1. Então, primeiro, tem o ATP que tira, vai tirar de alguns, mas não vai tirar de todos, certo? Porque senão vai escorregar. E aí, os dois discos opostos não se aproximam. 2. Com a hidrólise do ATP ocorre uma mudança conformacional da cabeça da miosina. Então, ela relaxa. E aí, a DPI e PI permanecem associados com a cabeça da miosina. Depois, a cabeça consegue se fixar em um ponto de contato. Por quê? Porque o cérebro mandou o sinal que produziu a cetiocolina que permitiu a liberação de cálcio do retículo sarcoplásmico que inativou a troponina. E aí, eu liberei a tropomiosina dos cítios que ela estava ligada na actina. Aí, a cabeça pode selecionar um outro ponto de contato. e quando o PI sai, ocorre esse movimento de força, porque a miosina tem uma tendência natural para voltar à sua conformação inicial, que era a conformação antes da ligação do ATP. Então, há uma atração muito forte para poder trazê-la de volta. Deve ter uma série de interações, além da própria torção da hélice causada pelo... Lembra que a cabeça está no final de uma hélice. Então, imagina, você pode até fazer isso com um arame na sua casa. Você vai ver que quanto mais torção você põe, as coisas da extremidade, elas vão ter essa tendência a retornar. Então, com a liberação de PI, desencadeia o movimento de força e a mudança com a formação da cabeça e a miosina move os elementos de actina e a miosina um em relação ao outro. E aí, libera o ADP e está pronto para mais um movimento de força. Power Stroke. Conclua, assim, a aula de função proteica parte 2.